Olá, bunnies! Estamos aqui para mais um vídeo dos favoritos do mês, desta vez o mês de Março, que acabou há pouco tempo e pela primeira vez na vida eu vou fazer um vídeo de favoritos a tempo, ou seja, não a meio do mês. Portanto, vamos lá aos favoritos. Eu vou começar pela secção de cosmética e maquiagem, que envolve um pouco de tudo, não é? Beleza e cenas assim. E este mês, em termos de cosmética, em termos de maquiagem, um dos meus favoritos tem sido esta base aqui, que ela é Fit Me, da Maybelline, na cor 225. Não sei se vocês... Ou seja, de certeza que já viram estas bases por aí algures, porque ela já tem algum tempo no mercado e eu já cheguei a mostrá-la em algum vídeo. Mas eu tenho usado mais vezes este mês, ou usei mais vezes este mês. É a que eu estou a usar hoje também. Porquê? Porque ela tem uma cor ligeiramente um pouco acima da minha, do meu tom de pele, e então eu estou farta de parecer uma pessoa branca e pálida e sem cor e sem vida. Ainda por cima, quando eu filmo estes vídeos, eu fico ainda mais pálida e, portanto, eu pensei, vamos usar esta base, porque eu tenho muitas bases e, às vezes, temos que trocar, não é? Ir trocando e ir usando bases diferentes. Então, eu tenho usado muito. Esta base é muito boa. Ela é bastante fluida, mas ela não é muito boa para pessoas que têm pele liosa, porque ela deixa bastante brilho na pele e até deixa brilho a mais, porque eu costumo sempre pôr o pó por cima para atenuar um pouco. Mas eu adoro-a e tenho usado muitas, muitas vezes. Ou seja, sempre que ponho base, tenho usado esta base. Outro dos meus favoritos do mês foi um produto, que eu comprei em Londres e é este kit de pincéis da EcoTools, que eu já vos mostrei também num vídeo de comprinhas. Ele traz 5 pincéis, se não me engano, exatamente, 5 pincéis. Ele é assim, portanto está um bocadinho sujo, porque eu tenho usado bastante e, basicamente, quando eu comprei, eles são bastante pequeninos. Eu comprei mais para testar os pincéis da EcoTools e, quando eu comprei, eles não me fascinaram logo, mal eu comecei a usar, não achei assim nada de extraordinário. Mas este mês e estes últimos tempos eu tenho usado muito, 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 muito estes pincéis. Eles têm... eu uso mais estes 4 aqui, não uso tanto o último. Eles, basicamente, é um pincel de concealer, para aplicar o concealer. Eu uso muito estes dois. E este aqui é para esfumar, ou seja, não é bem esfumar, esbater o concealer, para ele se tornar... vai para ele se fundir com a nossa pele. E eu gosto imenso... eu tenho... tenho vindo a gostar muito de pincéis deste tipo, que são os Buffing Brushes, que parece que a nossa pele fica mais perfeita e não tem aquelas estrias dos pincéis. Portanto, eu tenho usado muito estes dois para aplicar concealer. Este aqui é um pincel de base normal. Eu uso para aplicar a pré-base, porque ele chega a bastante sítios. Eu uso para aplicar a pré-base. E este aqui eu adoro. Tenho-me vindo a apaixonar por ele. E ele é um pincel de base também, mas é destes tais Buffing Brushes. E eu adoro, porque ele fica mesmo... a pele fica mesmo com aquela superfície lisa, lisa, lisa. Parece que vocês usaram aquele aerógrafo para aplicar. E eu amo este produto. E... produto não, este pincel. Porque ele deixa mais uma pele lisinha, não fica aquelas marcas dos pincéis e eu espalho muito bem a base. Portanto, eu tenho-me apaixonada por estes pincéis. Acho que gosto ainda mais do que aquele da Kiko, que eu tenho vindo a usar. Portanto, estes pincéis tinham que estar nos meus favoritos. O último pincel é um pincel de pó e eu esse não uso tanto, porque eu tenho outros pincéis de pó. Portanto, ainda não usei muitas vezes. Mas por acaso, acho que foi uma boa compra e estou apaixonada por estes pincéis. Ainda dentro da maquiagem, outro produtinho que eu tenho usado muito é este kit aqui da Essence, de sobrancelhas. Ele é de uma coleção limitada, uma edição limitada, chamada Hello Autumn, que eu ia fazer um vídeo, mas depois coisas aconteceram e eu não fiz. Então, ele é um kit de sobrancelhas normalíssimo. Eu tenho também me tornado fã de pintar as sobrancelhas com maquiagem, não sei porquê. Agora já não consigo ver sem isso. E as minhas sobrancelhas são muito finas. Eu não faço praticamente as sobrancelhas, porque elas são muito finas, mas eu gosto de as preencher. E como eu as pinto de loiro, às vezes gosto de preencher quando elas começam a ficar mais escuras e não sei o quê, para ficarem mais uniformes na cor. Então, este kit eu adoro, porque ele tem duas cores de sobrancelha, uma mais clarinha e outra mais escura. E depois eu tenho uma cor que eu não uso, que é para dar brilho, aquele brilho aqui nesta parte, mas eu não tenho usado muito, para vos ser sincera. Mas eu gosto imenso de ter estas duas cores. Elas pintam bastante bem e o que eu gosto é porque dá para várias alturas do meu mês. Quando eu tenho as sobrancelhas mais claras, eu uso mais clarinho. Quando elas são um pouco mais escuras, eu uso mais escuro. E, portanto, eu tenho usado isto praticamente sempre que me maquio e tenho adorado. Eu tenho pinceis de sobrancelhas, mas eu aplico o pincel que veio porque violou. Ainda dentro da cosmética, um dos meus grandes, grandes preferidos deste mês, eu mostrei-vos no último vídeo, julgo eu, que postei no canal, sobre a coleção da Cinderella, da Essence. E é este verniz aqui que eu já usei e amei. Ele tem alguma dificuldade em focar. E ele é basicamente um verniz de brilhantes para pôr por cima das unhas depois de vocês pintarem numa cor. E eu adoro este verniz. Se vocês não viram as fotos, vão ver o vídeo porque lá mostra tudo. Eu também vou ver se faço o post, entretanto, vou pôr no blog. E, basicamente, eu adoro porque ele não só dá brilho, ele tem muitos brilhantes, mas é muito glitter. Não é brilho, é glitter mesmo, ok? E não só ele põe glitter nas unhas, como também ele tem uns certos reflexos arruxeados e arruzados. Porque eu acho que ficam as unhas mais lindas de sempre. E eu amei este verniz. Acho que ele tem mesmo muita qualidade. E vocês não conseguem encontrar, provavelmente, nas Wells. Portanto, vão lá comprar. Comprem na Wells Essence. E não, eu não fui paga para dizer isto. Ai, não, não fui mesmo paga, ok? Como se eu fosse alguma vez paga para dizer alguma coisa. Não, vocês acharem que é mentira. Ninguém quer saber de mim. E depois, dentro da Cosmética, tem dois produtinhos que eu também já vos mostrei. Na Spring Box da Fortune Cookie Soap. Eu ouço destes links todos por baixo, aqui na caixinha de informações. A Spring Box, ou melhor, Soap Box de Primavera da Fortune Cookie Soap. Desta vez foi das minhas preferidas. Acho que até mesmo a minha preferida. E trouxe produtos com cheiros deliciosos. E então, eu tenho vindo a amar, em particular, dois produtos desta caixa. Um deles é este Whipped Cream, que se chama It's Only a Dream. Ele é basicamente um creme de corpo ou uma manteiga corporal. Eu já usei bastante. Ai, ele cheira tão bem que é impossível não usar. Eu tenho sempre à beira da minha cama. Ele é um creme de corpo, mas eu, por acaso, uso mais, assim, tipo, nas mãos. Não sei porquê. Ele é super hidratante. Isso é que importa. E o cheirinho dele é, tipo, a roupa limpa, sabe? Aquela roupa lavada e fresca e tudo o que é maravilhoso. E eu acho que vocês ainda conseguem comprar esta coleção, na Fortune Cookie Soap, por isso. Eu recomendo muito este site. Muito mesmo. Para mim, é uma das maiores descobertas dos últimos tempos, é este site da Fortune Cookie Soap. E depois, outro produto que eu tenho usado muito também, da Fortune Cookie Soap, e toda a gente elogia, ou seja, a maior parte dos pessoas elogia quando eu ponho isto, é este perfume oil, que se chama Eat Me. Ele é, assim, um frasquinho pequenino. É um perfume em óleo, basicamente. Ele é um perfume muito concentrado, uma gotinha basta para cheirar muito, muito a isto. E eu adoro este cheiro, porque ele cheira, tipo, a cupcakes. É basicamente a única forma que eu tenho de descrever isto. É cupcakes. E depois ele tinha um ingrediente estranho que, não sei se vocês se lembram de eu ter dito no outro vídeo, se vocês viram o vídeo, vocês sabem, que é coentros. Se não me engano, eu disse no vídeo que era salsa, mas eram coentros. E, por estranho que pareça, ele tem um leve cheiro a coentros. O que é estranho, mas cheira bem. E é um cheiro agradável. É uma combinação muito boa. Melhor do que eu pensava. E quando eu meto isto, as pessoas ficam assim, ah, isto é tão bem, isto é tão bem. É muito bom mesmo. É muito, muito bom. E eu amei, amei, amei. Ele cheira mesmo a bolos, a doces e depois a coentros. Melhor combinação de sempre. E pelo menos para mim resulta mesmo muito bem. Por fim, na cosmética, outro dos meus favoritos. Eu acho que é o último de cosmética. Foram estas lentes de contacto que vocês já me viram usar em alguns vídeos e algumas fotos se vocês acompanham o Facebook do blog. Elas são da marca Fresh Look. Eu comprei na Wells. E, basicamente, elas são umas lentes de contacto verdes. Vou inserir uma foto minha com elas aqui alguns, mas vocês viram os últimos vídeos do canal que eu tenho usado. Eu comprei estas lentes porque eu queria ter umas lentes mais naturais, ou seja, as outras que eu tenho são todas artificiais. Vocês sabem, aquelas pretas, aquelas brancas, aquelas muito grandes dos olhos azuis que eu usei para fazer vídeos de Halloween. Mas eu queria umas mais naturais para fazer looks diferentes, que não fossem carnavalescos, por assim dizer. E então eu comprei estas lentes. Eu achei que devia comprar numa ótica porque elas normalmente têm, assim, uma tonalidade mais natural. E eu amei, amei. Eu até já saí de casa com elas, sim, é verídico. Porque eu acho que dá um look mesmo diferente. Elas misturam-se quase com a cor dos olhos. E, se tiverem estas luzes daqui a bater, elas parecem mais verdes. Mas, à luz natural, elas ficam assim, tipo um castanho claro. E parece que eu tenho olhos de castanhos clares. Eu amei. Amei mesmo. E, por isso, é um dos meus favoritos deste mês, sem dúvida, porque eu já usei muitas vezes. Depois, em termos de acessórios de moda, também tem algumas coisas. A primeira coisa que eu vos vou mostrar é que vocês já me viram usar este produto, este icon, em alguns vídeos, vários até. E tem sido uma coisa que tenho amado. E é esta túnica aqui da marca Zumbi Urban, acho que é assim que eles chamam. Ela tem estas mangas, assim, muito fluídas. E, depois, tem as espadrões de flores. Eu recebia num sorteio que aconteceu no jantar de bloggers, no último Natal. E eu amo-a. Amo-a. E agora é que tem dado tempo mais apropriado para eu a usar, não é? E eu amo-a, amo-a, amo-a. Eu tenho andado assim numa vibe mais EP, mais anos 60. Então, eu tenho amado usar esta blusa. Eu acho que tem coisas lindíssimas. Por isso, vocês podem visitar a lojinha deles, porque eu acho que vale a pena. E não, não estou a ser patrocinada, também, para dizer isto. Mas eu adoro. E tenho usado esta blusa com outra peça que tem sido dos meus favoritos deste mês também. Mas eu não trouxe para aqui porque não ia dar para mostrar muito bem. Portanto, eu vou inserir uma foto depois. E são umas calças à boca de sino. Ou seja, agora usa-se outra vez aquelas calças à boca de sino. E eu queria comprar umas. Apesar de elas fazerem as pessoas, pelo menos na minha opinião, elas fazem as pessoas um pouco mais altas. E eu já sou bastante alta, por isso parece um gigante com elas. Mas eu adoro e adoro combiná-las as duas. Eu vou mostrar aqui fotos onde eu estou a usar as duas peças em conjunto numa sessão fotográfica que falhou por causa de estar muito, muito vento. e, basicamente, eu tenho amado, amado o look IP. IP chic, como eu gosto de lhe chamar. Como se eu percebesse alguma coisa de modo. Porque eu não percebo nada. Depois, entre os acessórios, outra coisa que tem sido os meus favoritos, mas que eu ainda não usei. Mas eu adoro olhar para este acessório. Eu adoro só estar a olhar, sabem quando vocês compram alguma coisa. Eu comprei este mês e acho... este mês não, já tinha comprado, mas veio este mês. É este pente. Não é bem um pente. É daqueles cães que vocês metem no cabelo para fazer um penteado, com uma ruleta enorme. Este cães foi inspirado no pente que a Rose do Titanic usa durante o filme. E eu comprei no Ebay. É super barato, custou para aí 5€. E eu pensei que fosse ser uma coisa assim fraquita, de pouca qualidade, mas ele é espetacular. Ele é de metal, é super pesado e ele é boa qualidade. E eu estou ansiosa para o usar, porque eu acho... eu estou assim... é hippie anos 60 e depois anos 20, apesar do Titanic ser em 1912 ou 13. Vamos fazer de conta que é dos anos 20 e coisas assim mais vintage. E acho que ele vai ser agora perfeito para a primeira vez. Estou à espera de uma ocasião... ah, de uma ocasião para o poder usar. E eu amo. Amo, amo. Achei tão lindo e adoro olhar para ele. Ele está lá a pôr lá em cima da minha cómoda e eu olho para ele. Estou uma princesa. Depois, outros meus favoritos. É um... é este acessório que eu estou a usar aqui hoje. Que é este colar da Parfois. Estão a ver com estas florzinhas e diamantes. Este colar foi a minha mãe que me deu e eu amo. Acho que ele é super assim delicado e super feminino. E é muito bom para usar agora na primavera e no verão, assim com este tempo mais quentinho e mais giro. E, portanto, eu amo este produto. E para terminar os acessórios de moda, um dos meus grandes, 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 grandes favoritos deste mês são as minhas primeiras melissas. Ai, eu amo, 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 amo. Já queria ter umas há muito tempo e nunca consegui ter poder de compra para as comprar. Mas eu apanhei estas em saldo e eram exatamente as melissas que eu queria no Outlet de Vila do Quanto. E eu estou a pensar fazer um post no blog sobre elas porque eu acho elas tão lindas que elas merecem ter um post todo dedicado a elas. Pois elas têm aquele cheirinho de melissas fantástico. E elas são do Príncipezinho. Elas são assim e são uma edição limitada do Príncipezinho. Esta é assim, tem ali o Príncipezinho, as rosas, depois tem aqui a coisinha da rosa e depois tem estas partes de dentro também todas floridas. E depois a outra é diferente e tem a rosa e o rugador, ai, e o rugador e estrelinhas e coisas assim, ai. Eu acho elas tão perfeitas, tão perfeitas que... até que foi a minha mãe que me deu. Mas estas melissas eu já andava a namorá-las há muito, muito tempo. E elas estavam lá no Outlet, mas eu vou-vos dizer só o preço original destas melissas. Elas custavam... e não é para me gabar nem dizer, ai, olha as coisas que eu tenho tão fantásticas. Não, é só para vocês saberem a oportunidade que foi encontrar estas melissas ao preço que elas estavam. Elas custavam 140 euros. 140 euros, gente. Obviamente que eu não ia dar 140 euros por uns sapatos de borracha. Apesar de elas serem lindas e maravilhosas, eu não posso comprar sapatos tão caros. Nem a minha mãe pode comprar para mim. Mas, quando eu as encontrei no Outlet, elas estavam a 30 euros. 30 euros. Era... foi um achado, um achado. Aliás, eu acho que eu apanhei isso em promoção naquele dia especial. Acho que são as últimas quintas-feiras do mês do Outlet. E eu apanhei isso em promoção nesse dia. Tinha melissas a 20 euros e a 30. Estas aqui estavam a 30, porque eu acho que era de ser uma edição limitada ou uma coisa assim. E eu tinha que as comprar porque era impossível encontrar mais barato que aquilo. E eu fiquei tão feliz. Eu adoro-as. Estou ansiosa por usar muitas vezes agora na primavera. Elas são super femininas. Eu tenho esta tirinha aqui. Ai, eu adoro. Eu acho que elas vão tanto para inverno como para verão. E eu vou usá-las sempre, portanto. Eu vou ter que estimar muito porque... Elas são lindas. E eu estou apaixonada por elas. E era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Eram exatamente estas. E agora só me falta que as do Car Lagerfeld vão para saldo e eu compro. Aquelas têm uns ladinhos, sabem? Mas isso nunca vai acontecer. E em termos de produtos de moda ou acessórios de moda, foi isto. Agora vamos passar para os acessórios ou para as coisas random. E o vídeo está super longo. Eu agora tenho uma longada imenso nos vídeos. Tipo, digam para eu parar, por favor. A primeira coisa que eu vou mostrar foi um dos meus grandes favoritos deste mês. Eu li isto em 5 segundos. É o livro da Kate Morton, Amores Secretos. Eu acabei de ler mesmo há pouco tempo e eu li isto tão rápido. E o livro é gigante, ok? Mas eu li tão rápido porque a história é tão boa. Eu adoro a Kate Morton. Ela tem-se tornado aos poucos uma das minhas escritoras preferidas. E juntamente com a Sarah Addison Allen. E eu amo os livros dela. Amo, amo, amo. Já fiz até um vídeo a falar sobre eles, penso eu. E agora saiu este. Eu tive que comprar logo. E é fantástico. É só isso que eu vos posso dizer. É um livro... As histórias dela são sempre muito, muito boas. Porque vocês nunca sabem como é que ela vai terminar. Não é bem um mistério. Tipo, há sempre romance e coisas assim que a gente gosta. Mas o final é sempre um mistério. É sempre uma coisa que nós não estamos à espera. E é sempre um final extremamente uau. Porque nós nunca percebemos o que é que aconteceu ali. Portanto, eu recomendo este livro. Os livros dela. Todos. São todos fantásticos. Recomendo muito, muito, muito. Depois, outro dos meus favoritos. Assim, random. Que eu tenho amado ao longo deste mês e dos últimos. São as Wax Tarts da Yankee Candle. Que são estas tartezinhas de cera. E basicamente elas funcionam como... Vocês compram um queimador. Daqueles que têm assim uma partezinha de cima de óleo. Sabem que um... Um queimador de óleos. Não sei se já vêem. Tem assim uma partezinha funda. Depois em baixo acendem uma velinha. E isto derrete-se e deita um cheiro maravilhoso. Vocês não têm noção. E elas são super baratas. Comparadas com as Yankee Candle das velas. Que são super caras. E duram muito tempo. Muito tempo. Para mim isto é uma chave. Porque elas custam um euro e meio. E eu compro no Porto. Na loja Oporto Fragrant. Eu vou deixar o Facebook deles por baixo. Se vocês quiserem ir lá visitar. Vão por favor. Porque vocês vão amar. E eu já tenho muitas mesmo. Esta aqui é de Pink Grey Fruit. Depois tenho umas que já estão usadas. Eu uso só bocadinhos. Porque um bocadinho dá para muito. Esta aqui é de Sweet Apple. Ok? Tenho esta aqui. Que é de Strawberry Butter Cream. Que cheira deliciosamente bem. Cheira a bolos de morango e natas. Tenho outra. Que eu estou a queimar agora. Que não vai dar para ver o nome. Mas que é de... Eu tenho queimado esta agora. Porque ela é super fresca para a primavera. Ela é de Lemon Lavender. É de Limão e Lavenda. E é muito boa também. Elas são assim enroladas. Porque eu só parto bocadinhos delas. E depois o resto do ar. Tenho uma que eu comprei da edição de Natal. Que eu adorei este cheio. Não consegui comprar nenhuma vela. Mas só vou queimar para o próximo Natal. Porque este cheio é mais de Natal. Chama-se Candy Cane Lane. Tem esta casinha tão fofa. Tenho uma que já está aqui toda desfeita. Que eu também já usei. Que é dos meus cheios preferidos. Da Yankee Candle. Que se chama Pink Scents. Ok? Ela não vai focar. Chama-se Pink Scents. Portanto. Areias Rosa. E depois tenho mais que não estão aqui. Tenho uma de óleo de argão. Acho eu. Tenho outras. Eu tenho amado estes produtos. Elas são super baratas. Dá para vocês conhecerem montes de cheios. Sem terem que gastar milhares de euros em velas gigantes da Yankee Candle. E a melhor parte é que elas duram imenso. E o cheiro é ótimo. E a fantasia é tipo 1,50€ cada tarte. Dá para vocês experimentarem quase todos os cheiros da Yankee Candle. Sem exagero. Mas é quase isso. E é isso. Os meus favoritos do mês são isto. Espero que vocês tenham gostado. Ai. Estes vídeos são longuíssimos. Longuíssimos. Mas peço desculpa por isso. Espero que vocês tenham gostado. E subscrevam as redes sociais. Eu vou deixar. Agora eu costumo fazer os bloopers no fim do vídeo. Por isso vocês podem ver no final do vídeo. E também todos os contactos do meu blog estão por baixo. Ou na última foto do vídeo. Portanto me vejam. Adorem. Odeiem. Mas sigam todas as redes sociais do meu blog. E vemos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau. Eu e os postos do blog. Nós estamos muito, muito mal. Um com o outro. Porque... Por assim. E... Este clave é minha mãe que me deu. E... E ele é inspirado num gancho de cabelo que a Rose do Titanic comprou. Não. Que a Rose do Titanic usou. Ela comprou. Ela comprou. Ela comprou. Vai até o filmar. Ai deus. Ai deus não está comigo. A moi, ela está hills, não? Não. Por já a Rose do inscrever, agora eu vou filmar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Deixa não. Tudo bem. Vou vir aqui. Tudo bem. Tudo bem. E aí